Bom, eu gostaria primeiramente agradecer o convite, vou ver se eu me acerto aqui sentada, senão eu fico em pé. Agradecer o convite e o que eu vou trazer hoje. Primeiro, um panorama diagnóstico do ensino médio. Acho que vai ser interessante o debate aqui com as ideias trazidas no manifesto do movimento agora e com a possibilidade de a gente observar o diagnóstico que a gente tem para essa faixa etária de 15 a 17 anos no Brasil hoje. E algumas possibilidades que a gente quer apresentar, essas foram possibilidades para a reformulação do ensino médio, que foram levantadas por um grupo de especialistas, o Conselho Nacional de Educação participou, outros membros do governo federal, organizações não governamentais, fundações, universidades, ajudaram na construção desse diagnóstico e de algumas propostas de reformulação, que elas acabaram se refletindo também nesse PL que foi mencionado anteriormente. Então, vamos lá. O que a gente tem hoje para essa população de 15 a 17 anos é um acesso bem considerável, a expansão, a universalização praticamente do ensino fundamental, ele se reflete no ensino médio, ele se reflete nessa faixa etária. A gente tem 81,2% das crianças de 15 a 17 na escola, porém, 54% delas no ensino médio, menos a metade dos jovens nessa faixa etária estão na etapa de ensino que eles deviam estar. E esse acesso ao ensino médio na idade certa, ele está cheio de desigualdades, desigualdades, como mostra esse gráfico de raça, cor, o acesso da população, eu não vou conseguir apontar daqui, se o acesso da população branca é de 62%, 62% das pessoas que se declaram brancas nas pesquisas, na PNAD especificamente, tem acesso ao ensino médio na idade certa, enquanto 45% dos que se declaram pretos tem acesso ao ensino médio na idade certa. Também há uma diferença entre localidade urbana e rural, 57% da população urbana está no ensino médio na idade correta, enquanto 42% está no ensino médio nas áreas rurais. A pobreza também reflete essas desigualdades. Enquanto 44% dos mais pobres estão no ensino médio na idade certa, 75% do 25% da população mais rica está no ensino médio na idade certa. Esse gráfico aqui mostra, em 2022, a meta do IDEB do ensino médio. O IDEB, como vocês sabem, é o indicador do governo federal que reúne as notas de proficiência de língua portuguesa e matemática e mais estatística de fluxo escolar e se traduz em um indicador único. É 5,2% o valor do indicador colocado como meta pelo governo federal. Em 2011, é 3,7%. Desculpa, aí tem por cento, mas não é por cento, é um valor absoluto. Mas é claro ver na linha sólida que a gente não está numa trajetória que vai nos permitir chegar na meta. Mesmo que essa meta é considerada bem conservadora, não é um grande desafio. A gente ainda ficaria abaixo da média da OCDE. Isso medido conforme o PISA no momento da projeção das metas do IDEB. Esse gráfico mostra a situação por região e é uma situação que se traduz para todos os indicadores sociais. As regiões norte e nordeste, consistentemente abaixo da média nacional, que é a barrinha roxa. E o sul e o sudeste, acima. A região centro-oeste sempre acompanha a média nacional. No Todos pela Educação, a gente trabalha, para a gente separar o indicador de proficiência e o indicador de fluxo, a gente trabalha com uma meta do aprendizado adequado ao ano. A linha mais tênue é a projeção da meta. A linha mais sólida, não sei se vocês conseguem ver, é o verificado. Então, para o caso de língua portuguesa, apenas 29% das crianças, dos jovens que saem do ensino médio, eles têm aprendizagem adequada. No caso da matemática, a gente observa uma estagnação que está rumando a piora, com 10% da população com aprendizagem adequada em matemática. Então, se a gente tem a metade da população que devia estar no ensino médio, no ensino médio, e se apenas 10% tem aprendizagem adequada em matemática, a gente está falando que de 20 crianças que entram na escola, apenas uma sai com aprendizagem adequada em matemática. Aqui estava mais legível o gráfico anterior, um zoom. Bom, isso aqui é apenas para mostrar que esses indicadores, eles já começam a ser precários nos últimos anos do ensino fundamental. Então, a gente já tem aí taxas muito baixas de aprendizagem. Nos mapas a seguir, conforme mais azuis eles ficam, vai refletindo uma melhora. A gente pode ver que, em língua portuguesa, esse aqui é o mapa de 2005, 2007, 2009, 2011. Em língua portuguesa, o Brasil está avançando. Cada vez mais municípios têm níveis, não vou dizer razoáveis, porque o azul mais escuro, ele pouco aparece, que seria 70% das crianças com aprendizagem adequada, mas o país vai ficando mais azul. Essa mudança também, 2005, 2007, 2009, 2011, na matemática, ela é menos perceptível. Então, a situação na matemática é bem complicada. E a gente verifica a disparidade regional, a disparidade entre estados. O Distrito Federal tem 40% dos jovens com aprendizagem adequada em língua portuguesa, enquanto o Maranhão tem 15%. Em matemática, o Rio de Janeiro tem 16%, também não é uma porcentagem muito alta, mas, se contraposto ao 3% do Acre, a situação é bem desigual. Esse gráfico aqui mostra a porcentagem de jovens de 16 anos que concluíram o ensino fundamental. Então, é a conclusão do ensino fundamental permitindo o ano de atraso, para dar mais precisão à estatística. E são, na média, no Brasil, 67% que concluem o ensino fundamental na idade correta. A gente tem uma meta do Plano Nacional de Educação para 2023, 2024, agora, que também não estamos rumo a alcançá-la. É a bola grande no extremo. E a gente verifica aqui também as desigualdades regionais. Então, a situação no sudeste é 77%, 78% das crianças finalizam o ensino fundamental na idade certa, enquanto que na região norte, pouco mais da metade conseguem acabar essa etapa na idade certa. Quando a gente observa, por estados, as diferenças, as desigualdades, claro que se mostram mais acentuadas. A gente observa o Pará, com 45% das crianças finalizando na idade correta, enquanto São Paulo tem 86% das crianças finalizando na idade certa. A mesma estatística, mas com 19 anos finalizando o ensino médio. A média nacional, 52%, e as disparidades regionais se repetem, 60% contra 39% norte e sudeste. E os estados, coincidentemente, não todos os anos é a mesma situação, mas também é Pará e São Paulo nos extremos, com 35% e 69%. O abandono escolar. O gráfico tem o título de taxa de rendimento, mas mais especificamente aí se trata da taxa de abandono. Em 2012, 9% dos jovens abandonam o ensino médio. E, de novo, a gente observa a desigualdade nas regiões norte e sudeste. Mesmo o sudeste tem uma taxa bem alta, 6%, mais baixa se comparada à região norte, que é 14%. Quais são os centraves que a gente tem hoje no ensino médio? Muitos deles, inclusive, citados agora há pouco. A média de horas-aula é muito baixa, muito baixa também pensando no número de disciplinas obrigatórias que hoje tem o ensino médio. A média do Brasil é 4,7%, mas a gente tem estados mais próximos, o 4%, e estados um pouco superiores aos 5%. O melhor estado é o Rio de Janeiro, o estado com uma menor carga horária, a Amazônia. E outra questão que também foi colocada aqui, o ensino médio noturno, que hoje representa 30% das matrículas do ensino médio. Em algumas regiões, na região norte, de novo, mas agora outro extremo representado pelo centro-oeste, 34% e 27%. Aqui a gente vê que a adoção dessa modalidade é bem ampla no país inteiro. Então, a fotografia que a gente tem é apenas 52% dos alunos que acaba a unidade certa, mais de 9% de quem ingressou abandona o ensino médio. A gente tem uma oferta excessiva de vagas no horário noturno, e aqui, eu acho que a gente tem que se questionar se é uma estratégia que permite o acesso da população mais vulnerável, ou se é uma facilidade de administração das escolas. se a gente não tem que pensar em uma expansão da rede de atendimento, ao invés de a gente reforçar o ensino médio noturno. Em termos de formação docente, a gente tem um problema que a educação básica toda encara, que é uma falta de ênfase na didática, na formação dos professores. Competências específicas para o trabalho em sala de aula, elas não são privilegiadas. A pedagogia e as licenciaturas têm uma ênfase grande numa estrutura de grau acadêmico. E outro problema, a outra dificuldade que a gente encara em termos de docentes, é o déficit inegável de professores com formação adequada. Se fala muito da falta de profissionais nas áreas exatas, na física, na química, com o argumento, a constatação de que esses profissionais terão uma melhor carreira em outros setores, com a mesma formação, mas não são apenas as exatas que sofrem de déficit. É também a filosofia, a sociologia, a gente também tem grandes déficits de professores. A gente tem no Brasil 48,3%, esse é um levantamento, eu peço desculpas, não tenho a fonte aqui, mas é um levantamento feito a partir do censo escolar e que faz um cruzamento da disciplina que o professor ministra e a sua especialidade. 48,3% dos professores do ensino médio, eles não têm a formação na disciplina que eles ministram. No caso da física, não, desculpa, é ao contrário, tem a formação na disciplina que eles ministram. No caso da física, é 19%, no caso de filosofia, não é muito diferente, como eu falei, é 21%. Então, de novo, aqui é quem tem a formação na disciplina que ministra. A gente tem também uma carência grande de infraestrutura. O Plano Nacional de Educação coloca entre as suas estratégias que as escolas de educação básica tenham infraestrutura adequada e ele pontua quais são os itens que têm que entrar nessa conta de infraestrutura adequada. É água tratada, esgoto sanitário da rede pública, energia elétrica, banda larga, biblioteca ou sala de leitura, quadra e laboratório de ciências. Apenas a metade das escolas de ensino médio, e que elas são, em termos gerais, as escolas de ensino médio, elas têm uma melhor infraestrutura do que as de ensino fundamental, apenas a metade tem todos esses itens de infraestrutura. Eu trouxe aqui um dado desagregado, todas as desagregações estão disponíveis no Observatório do Plano Nacional de Educação. Mas eu trouxe aqui uma que sempre me espanta, que é o Laboratório de Ciências. O indicador é pior nos anos finais do ensino fundamental, nas escolas de ensino fundamental. Mas, no caso do ensino médio, ele ainda é alto. A gente tem 22% apenas das escolas com laboratório de ciências. Então, imaginemos uma aula de química, de física, sem a vivência em laboratório. Em termos curriculares, enfim, eu já falei sobre isso, a gente tem uma grande quantidade de disciplinas, 13 disciplinas obrigatórias, podendo atingir 19 para alunos que estão em cursos técnicos. Isso contraposto às 4 ou 5 horas de jornada, a gente tem que repensar essa equação. E temos que repensar essa equação pensando na formação de professores, nesse grande déficit de professores que a gente tem. Outro ponto que gostaria de colocar aqui para debate é o sistema de avaliação. O Enem, ele assume mais finalidades recentemente, a partir de 2009, do que aquelas para as quais ele foi criado. Então, ele foi criado para ser um sistema de avaliação, a forma de avaliação dos sistemas, das redes de ensino. A partir de 2009, ele avalia as redes para subsidiar as políticas públicas de educação, ele certifica alunos que não cursaram o ensino médio e escolhem ser certificados pelo Enem e assim adquirir o grau de ensino médio, e como avaliação classificatória, avaliação pré-entrada na educação superior. Portanto, querendo ou não, todos os sistemas se organizaram em torno do Enem. É o Enem que está ditando o currículo. E o Enem, ele é um só. Ele não comporta uma avaliação específica para os diferentes perfis de aluno, para as diferentes trajetórias que esse aluno queira ter. O ensino médio profissional, ele é muito pequeno no país. O percentual de matrículas de educação profissional, como percentual das matrículas totais de ensino médio, hoje é 16%. Ele vem crescendo de 9% em 2007, mas ainda é uma opção restrita para muito poucas pessoas. Eu tenho aqui pouco tempo. Estão pontuando dificuldades e desafios. A gente tem falta de condições mínimas para melhorar os resultados. Há muitas metas e estratégias no Plano Nacional de Educação que estão endereçadas para superar essas dificuldades. O ensino médio, ele tem pouca atratividade e não se adequa às necessidades e diversos projetos de vida do jovem. Tem uma falta de alternativas. A gente tem uma estrutura de ensino médio, praticamente, tirando os 16% de matrículas de educação profissional disponível para esses jovens. E a gente tem uma articulação entre os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio muito pobre. O bom professor do ensino médio nem sempre consegue cobrir as lacunas que, eventualmente, o ensino fundamental deixou. E, enfim, a mudança de uma etapa para a outra, na maioria dos casos, envolve mudança de escola, às vezes, além de mudança de escola, mudança de rede. Então, políticas totalmente diferentes. Quais são as possibilidades que esse grupo de especialistas apontaram? Há que se mexer no currículo, nas diretrizes e nos componentes, reorganizar e diversificar o currículo do ensino médio. Incluir a formação profissional de nível médio como uma das opções de formação, não restrita a poucos jovens. A carga horária e a oferta do ensino médio, eles devem ser revisados. A relação do currículo com o Enem, o Enem determinado currículo do ensino médio merece atenção também. E é preciso a gente pensar o ensino médio de uma forma inovadora, de uma forma que consiga atrair o jovem. Em termos de currículo, gostaria de pontuar algumas coisas. A reforma curricular nos países que tem, que apresentam maior sucesso no ensino médio, eles são currículos flexíveis. Tem basicamente duas propostas. Uma de um tronco comum, que depois permite que o jovem curse optativas, de acordo com uma opção mais à medida dos interesses e das necessidades desse jovem. E a outra modalidade é também esse tronco comum, mas já com algumas orientações mais do tipo do que foi falado aqui pelo movimento anteriormente. Uma orientação para diferentes áreas o conhecimento no último ano. Enfim, da carga horária eu falei um pouco já. Das tecnologias, eu gostaria de destacar que não é o tablet na sala de aula, não é o computador na escola. A tecnologia é aquela tecnologia que ajuda o professor que tem uma boa formação a fazer uma melhor gestão da sala de aula, conseguir identificar as diferentes necessidades e os interesses dos alunos e lhe permite ter uma aproximação mais individualizada aos alunos. Eu termino por aqui e aguardo os comentários e perguntas. Muito obrigada, Alejandra. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto